Olá, galera! Tudo bem com vocês? Bom, retomando a aula de ontem, ontem a gente começou a apostila 2, o tema 1, que fala sobre capitalismo e socialismo. E a gente começou falando sobre o capitalismo e as características desse sistema. Então, a gente falou que ele é um sistema que sempre pressupõe o lucro, ou seja, todas as relações econômicas pressupõem o ganho do lucro. Além disso, a gente falou também que sempre existe a propriedade privada, onde uma pessoa ou um grupo de pessoas são donos de bens. A gente falou também da presença do trabalho assalariado, onde o trabalhador vende a sua força de trabalho em troca de um salário. A gente também falou sobre a economia de mercado, que as empresas decidem o que elas vão produzir, quanto elas vão produzir, de que maneira elas vão produzir e o preço cobrado, assim como também a concorrência que existe entre as empresas. Então, fazendo um brevíssimo recordar a viver do que a gente falou na aula de ontem. Na aula de hoje, como eu já tinha adiantado, a gente ia falar sobre as fases do capitalismo. Então, ontem eu falei para vocês que o capitalismo nem sempre existiu. Ele surgiu por volta do século XV, na Europa, com o fim do feudalismo. Então, bem no fim do feudalismo, na Europa é retomado o comércio, o comércio volta a ser realizado. E aí, por conta disso, então, a partir disso surge a primeira fase do capitalismo. O capitalismo é dividido em três fases, que é isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Então, no século XV, vamos entender um pouquinho da Europa naquele contexto. Várias nações europeias estavam investindo nas grandes navegações. Dentre elas, vale a pena a gente destacar Portugal e Espanha, que estavam em busca de novos territórios com o intuito de explorar pedras e metais preciosos, assim como obter novas matérias-primas e produtos que pudessem ser vendidos na Europa por um alto preço. E aí, então, eles vão investir e vão conquistar, então, a América e vão adquirir, assim, novas colônias. Durante esse período, a ideia das nações europeias era acumular a maior quantidade de riquezas, riquezas estas que eram extraídas das novas colônias. Ou seja, todos os metais, pedras preciosas, assim como outros elementos que pudessem ser vendidos, visando bastante lucro, tudo isso era extraído das colônias para que a metrópole pudesse fazer aí a venda ou o acúmulo de riquezas. E essa primeira fase é a fase do capitalismo comercial. Então, o capitalismo comercial, que é a primeira fase do capitalismo, vai durar do século XV até o século XVIII. E nessa fase, então, o lucro vai ser obtido por meio da venda da mercadoria, certo? A venda da mercadoria, inclusive, por um preço mais alto possível, porque assim ganhava-se mais lucro. Então, o lucro, ele advém nessa fase do capitalismo, nessa primeira fase da venda da mercadoria, certo? No século XVIII, final do século XVIII, por volta de 1780, na Inglaterra vai acontecer a Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, vão ser criadas as primeiras máquinas, e essas máquinas vão ser utilizadas na produção de mercadorias. Então, com isso, a gente tem o início da fase do capitalismo industrial, que é quando, então, o lucro agora, ele vem não só pela venda da mercadoria, mas sim pela produção em larga escala que vai ser feita dela. Produção em larga escala, porque agora vão se fazer o uso de máquinas. As primeiras máquinas criadas vão ser a máquina a vapor. E aí, então, o que vai acontecer? As pessoas vão para as primeiras fábricas vender a sua força de trabalho em troca de um salário. E vai surgir, então, pela primeira vez na história da humanidade, o trabalho assalariado. E só do trabalhador vender a sua força de trabalho em troca de um salário, a partir daí já se obtém um lucro. Por quê? Porque a quantidade de riqueza em mercadoria que um trabalhador produz é muito maior do que é pago por ele em forma de salário. E aí, então, desta maneira, o dono dos meios de produção, lembra que a gente comentou ontem, os donos das fábricas, os donos dos latifúndios, os donos dos bancos, eles, como vão obter muito mais riqueza que é produzida pelo trabalhador e não vão pagar essa riqueza em forma de salário, vão pagar um salário bem menor do que essa riqueza produzida por ele, eles vão se apropriar dessa riqueza e aí, com isso, então, o lucro advém desta maneira na fase do capitalismo industrial. Ou seja, a própria produção de mercadorias realizada pelo trabalhador nas fábricas é muito superior, ou seja, gera muito mais riqueza do que é pago para ele em forma de salário, certo? Bom, isso tudo, como vocês podem observar, está aqui na página 8 da apostila 2. Então, aqui na página 8, a gente tem a origem do capitalismo, a primeira fase, que é o capitalismo comercial, contexto, então, das grandes navegações europeias, a busca por novos territórios, novas colônias. A ideia era explorar metais preciosos, matérias-primas que tivessem um alto valor, e o lucro era obtido, então, por meio do comércio, da venda da mercadoria. A segunda fase, que a gente acabou de falar, é o capitalismo industrial, que vai surgir no final do século XVIII, inicialmente na Inglaterra, que é o primeiro país que passa pela Revolução Industrial, porque lá que vão ser criadas as primeiras máquinas a vapor, e essas máquinas vão ser usadas na produção de mercadorias. E essa grande quantidade de produção de mercadorias, com o uso das máquinas, que vai ser feita pelos trabalhadores, vai gerar uma grande quantidade de riqueza. E essa grande quantidade de riqueza, esse valor não vai ser pago para ele em forma de salário. O dono do meio de produção vai pagar para o trabalhador um salário muito menor. E essa diferença de riqueza que foi produzida pelo trabalhador, não paga ele em forma de salário, é o que vai gerar o lucro dos donos dos meios de produção. Agora a gente vai virar, ou melhor, vocês vão virar a página, e eu vou para a próxima página aqui, que é a página 9, que a gente vai entrar na terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro vai surgir no final do século XIX. O que vai estar acontecendo nessa época? Nessa época, várias indústrias vão estar, então, criando bancos, para que esses bancos possam dar um auxílio financeiro para essas indústrias, para elas desenvolverem novas tecnologias, ou fazerem empréstimos conforme elas precisarem, certo? Assim como também vários bancos naquela época vão estar investindo em indústrias. Então, eles vão estar fazendo empréstimos financeiros, eles vão estar investindo financeiramente para que as indústrias ampliem a produção de tecnologias e de novas mercadorias. E aí, com isso, a gente vai ter uma fusão, ou seja, uma integração, uma junção do capital, capital é dinheiro, do capital industrial e do capital bancário. E essa fusão entre o dinheiro das indústrias e o dinheiro dos bancos, ou seja, as indústrias investindo em bancos e bancos investindo em indústrias, vai fazer, então, com que surja o capital financeiro. E aí, o que acontece? As indústrias, para poder, então, ter mais dinheiro, para poder investir em novas tecnologias, novas máquinas, aumentar a produção, criar novos produtos e assim por diante, o que eles vão começar a fazer? Ou melhor, o que elas vão começar a fazer? Elas vão começar a abrir esse capital. Abrir de que maneira? Então, eles vão começar a transformar as indústrias da época em sociedades anônimas, e isso quer dizer, então, que o patrimônio da indústria vai ser vendido em forma de documento para outras pessoas. E aí, com isso, surgem as ações. O que são as ações? São documentos onde quem compra esse documento, ele passa a ter um direito a uma parte do patrimônio daquela empresa. E aí, as indústrias vão começar a fazer isso em parceria com os bancos, ou seja, vão começar a colocar ações no mercado, na bolsa de valores para serem vendidas, para que, dessa forma, elas ganhem dinheiro e possam investir aí na sua produção de novas tecnologias, novos produtos e assim por diante, certo? Então, vai começar a surgir essa relação da venda de ações, por parte das empresas, junto com a atuação dos bancos, e com isso a gente tem, então, o surgimento do capitalismo financeiro. As indústrias e as empresas vão estar vendendo suas ações, reforçando, as ações são um documento onde uma pessoa, um grupo de pessoas pode comprar, e aí, dependendo do percentual de ações que ela compra, ela tem direito a mais ou menos patrimônio daquela empresa que ela comprou a ação. E quem faz, então, essa compra e venda são os bancos por meio da atuação das bolsas de valores, que a gente vê tão falado atualmente nos meios de comunicação todos os dias, certo? Essa é uma forma, então, que as empresas acabaram encontrando para ter novos investimentos, ter dinheiro para poder fazer novos investimentos em novas tecnologias, novos produtos, e aumentar a margem de lucro, certo? Tudo bem, pessoal? Eu vou parar por aqui, e aí, na próxima aula, a gente continua com o sistema capitalista. Um beijo!